Música Preciso confessar uma coisa Sabe o que a gente mais gosta na hora de comprar? Você pode pensar que é quando a gente leva o produto pra casa, né? Mas não é, começa bem antes É o primeiro contato O primeiro olhar Não é só comprar É desejar As lojas M&M estão há 35 anos Transformando desejos em realidade Levando alegria para os lares E a satisfação pra quem compra Mas e nós? Quer saber o que mais nós desejamos? É continuar correspondendo aos seus desejos Sempre É para isso que trabalhamos Lojas M&M 35 anos fazendo parte da sua história O mundo a seus pés Planeta Pé, calçados e esportes Os pés que praticam esportes são pés que merecem sempre estar bem calçados No descanso, no trabalho, no lazer ou na vida social É de criança que se aprende a valorizar o conforto para nossos pés As lojas Planeta Pé estão em sua vida para atender seu bom gosto As marcas do momento, preços e condições de pagamento na medida certa Planeta Pé, calçados e esportes O melhor é o CEPAM Primeiro lugar geral Metade das vagas, medicina ou EPG São do CEPAM Quem mais aprova nos cursos mais concorridos Melhor no Enem, no PSS e no vestibular Sema extensivo 2014 Início 10 de março Você no CEPAM A Marmoraria Princesa dos Campos é uma empresa que preza pela qualidade de mármores e granitos nacionais e importados Mármores e granitos trabalhados com a mais avançada tecnologia Marmoraria Princesa dos Campos Aprimorando o que a natureza criou Hoje, o Grupo Madcompen está presente em seis estados brasileiros Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul São 22 lojas do mais alto padrão Além do setor de comércio e distribuição de materiais para marcenaria O Gemad expandiu suas atividades E hoje atua em segmentos como investimentos Incorporadora, transportadora e importadora Inclusive com diversos produtos com marca própria As grandes marcas de tênis e materiais esportivos Você encontra na melhor loja da cidade E-Tênis Esportes Nike, Adidas, Asics, Topper, Olímpicos, Converse, Mizuno, Fila e Umbro E a E-Tênis também tem ótimas ofertas para você E-Tênis Esportes Vicente Machado, 506 E-Tênis Esportes TV Vila Velha, Canal 16 Muito bem, nós voltamos com o terceiro bloco do programa Companhia do Esporte E você vai acompanhar agora os instantes finais O último quarto da partida de basquetebol feminino adulto Taça Paraná de basquete envolvendo NBPG e Toledo É o jogo que encerra a competição que aconteceu no final de semana Aqui em nossa cidade Disputando o título NBPG Toledo e Foz do Iguaçu NBPG com seu uniforme tradicional Amarelo com bordô E a equipe de Toledo jogando de branco e preto Só para que você tenha uma ideia Desde o início do jogo as pontagrossenses lideraram o placar Já no primeiro quarto O time da nossa cidade já vencia por 20 pontos de diferença Essa diferença aumentou no segundo quarto E nesse momento 69 a 27 Para a equipe do NBPG Que vai se encaminhando para conquistar o título da Taça Paraná Três pontos da Aline Atleta de Toledo aí diminuindo um pouco a diferença Mas o time de ponta grossa Já praticamente com o título garantido Nesse momento o NBPG tem em quadra A Maria, a Kelly, a Cacau A Isabela e a Paloma Mais um rebote para a equipe de Toledo Vem trabalhando com ela, Danila É Danila que vem batendo bola Jogando com a Aline Subiu mais dois pontos para Toledo Olha, eu gostaria de falar para você da Job Você que está buscando colocação ou recolocação no mercado de trabalho Cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br Ou compareça na empresa A Job é uma empresa de recursos humanos Que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais E terceirização de serviços Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário Ou terceirizar uma atividade da sua empresa Faça um contato conosco através do telefone 3028-8975 Job, a única empresa genuinamente em Ponta Grossense no seu segmento Um abraço todo especial ao Joel Silvio Miranda O Ferpa, o Homem Gol Lá da equipe do Guarani Lá dos veteranos do Guarani Por aqui, Ginásio Moral do Verné O NBPG vai vencendo o Toledo 69 a 34 A Cacau convertendo mais dois pontos 71 a 34 Grande diferença O time de Ponta Grossa que já tinha vencido muito bem Toledo Lá na cidade de Foz do Iguaçu Vai repetindo a dose, né? O time do NBPG venceu Na estreia Na estreia aqui em Ponta Grossa Venceu o Foz do Iguaçu por 65 a 51 Num jogo bem complicado O time de Ponta Grossa começou mal na partida Foi se recuperando aos poucos E acabou chegando a vitória Se vencer aqui São quatro jogos e quatro vitórias E o título invicto pra equipe do NBPG A Maria acabou convertendo mais três pontos 74 a 36 Vem trabalhando a equipe de Toledo Sempre ela Sempre a Aline comandando as ações da equipe de Toledo Jogando com Maíra Acabou perdendo É a Paloma que vai saindo no contra-ataque Prefere cadenciar o jogo Trabalhando com Cacau Maria tem liberdade pro chute Deu ar, Isabela vai no rebote Tava com o pé na linha Pivô de Ponta Grossa É lateral pra Toledo Você acompanhou ainda há pouco no bloco anterior, né? Muito basquetebol em nossa cidade no final de semana Torneio Maíra Fácil de basquetebol O Remember aí, né? O flashback Dos garotos do Cepan Contra o Neomaster No basquetebol masculino Uma rivalidade de anos De décadas sendo repetida aí No ginásio Borel do Vené Durante o torneio Maíra Fácil, né? Uma promoção muito legal Do Bulique A Aline converteu mais dois pontos NBPG no ataque 74 a 38 Kelly Tentativa do arremesso Não caiu o rebote Fica com o Toledo Vai puxando o contra-ataque A Danila Arremessou todo esquisito Ali, desequilibrada A camisa número 4 de Toledo É lateral pro NBPG Cacau Vai buscando a armação Atleta de Ponta Grossa Maria Tem aquele por ali Vira o jogo Cacau no arremesso curto Chorou e não caiu Tem mais um rebote com a Maíra Assistência da Aline pra Maíra Mais dois pontos pra Toledo Boa assistência da camisa número 14 de Toledo Pra Pivozona Maíra 74 a 40 Flávia no chute curto Ficou no ar Tem contra-ataque Do time de Toledo Chegou a Cacau esperta por ali Giana Já faz o domínio Servindo pra Naila Naila que é da nova geração do basquete de Ponta Grossa Atleta com idade de jogos da juventude Na quadra também a Alessandra Já conhecida aí Do telespectador Ótima assistência da Giana Dois pontos da Alessandra 76 a 40 Olha Gostaria de falar pra você da Evidência Turismo São mais de 15 anos de experiência no setor Vendas de passagens aéreas Locação de carros Reservas de hotéis no Brasil e no exterior Pacotes nacionais e internacionais e intercâmbios Plantão 24 horas via celular Evidência Turismo Rua Augusto Ribas 476 Telefones 3224-1028 91090134 Um abraço todo especial ao Paulo Stakowiak Proprietário da Evidência Turismo Parceira do programa Companhia do Esporte E Ana vai pro chute de três Agora sim Caindo a bola da Giana Mais três pontos pro NBPG 79 a 40 São os instantes finais Da partida que encerra Taça Paraná de basquetebol feminino Ponta Grossa vai mantendo a sua hegemonia E a sua maior tradição Dentro da modalidade Conquistando mais um título Aline o trabalho com Danila Arremessou de fora Bonita bola da Danila 79 a 43 Vence o NBPG No próximo bloco a gente vai falar também Do início do campeonato de futebol amador Divisão especial de Ponta Grossa Sete jogos nesse final de semana Alguns resultados expressivos Aí Alessandra Convertendo mais dois pontos 81 a 43 Pro NBPG Time de Ponta Grossa vai conquistando mais um título Reposição de bola O jogo já definido Com tranquilidade Vem Aline Aline carregando a bola Quebre de Ponta Grossa Dá uma afrouxada na marcação Maíra Foi pra cima da defesa No arremesso Valeram os dois pontos E a arbitragem ainda pegou a falta da Cacau Tem um arremesso de bonificação a Maíra 81 a 45 Foi pro arremesso Bola chorou e não caiu Rebote da Alessandra Cacau Já fazendo a ligação Naila Tentava o arremesso pra Alessandra Meio desequilibrada Não deu pra ela Aline Distantes finais da partida NBPG Vai ser campeão da taça Paraná de basquetebol feminino Maíra Forçou o arremesso por ali O rebote fica com o NBPG Cacau na recuperação Entregou nas mãos da Tânia Que também acabou errando Cacau Vem com tranquilidade É só administrar É grande a diferença Favorável ao NBPG Flávia Bola com a Cacau Tinha possibilidade do chute Preferiu o passo pra Giana Flávia Virando o jogo com a Cacau Chutinho curto Mais dois pontos pro NBPG 83 a 45 Futsal de Ponta Grossa Nesse final de semana Iniciou a segunda fase do Paranense Na série ouro com derrota Perdeu pro Foz Cataratas Fora de casa por 3 a 1 O time da nossa cidade Volta a jogar agora só no dia 9 de julho Depois da fase regional Dos jogos abertos do Paraná Olha aí Mais dois pontos de Toledo Vai terminar o jogo aqui 83 a 47 Cacau ainda tenta o último arremesso Termina a partida NBPG Campeão da Taça Paraná Aí você acompanha A solenidade de premiação Com as atletas do NBPG Recebendo a medalha De campeão da Taça Paraná Competição que teve a participação De Toledo Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu ficou com o vice campeonato E Toledo com o terceiro lugar Muita comemoração aí Das atletas do NBPG E aí As meninas O pessoal A Cacau recebendo o troféu De campeã da competição A capitã do time do NBPG Com essas belíssimas imagens Do título Ponta Grossense Na Taça Paraná A gente vai encerrando Esse bloco E olha Daqui a pouquinho Tem basquetebol masculino A gente vai pro intervalo comercial Daqui a pouquinho Tem mais Cia do Esporte Fique por aí Preciso confessar uma coisa Sabe o que a gente mais gosta Na hora de comprar? Você pode pensar Que é quando a gente leva O produto pra casa, né? Mas não é Começa bem antes É o primeiro contato O primeiro olhar Não é só comprar É desejar As lojas M&M estão há 35 anos Transformando desejos Em realidade Levando alegria para os lares E a satisfação Pra quem compra Mas e nós? Quer saber o que mais nós desejamos? É continuar correspondendo Aos seus desejos Sempre É para isso Que trabalhamos Lojas M&M 35 anos Fazendo parte Da sua história Os pés que praticam esportes São pés que merecem sempre estar bem calçados No descanso, no trabalho, no lazer ou na vida social É de criança que se aprende a valorizar o conforto para nossos pés As lojas Planeta Pé Estão em sua vida para atender seu bom gosto As marcas do momento Preços e condições de pagamento na medida certa Planeta Pé Calçados e Esportes O melhor é o Cepan Primeiro lugar geral Metade das vagas Medicina ou EPG São do Cepan Quem mais aprova Nos cursos mais concorridos Melhor no Enem No PSS No vestibular Semestensivo 2014 Início 10 de março Você no Cepan A Marmoraria Princesa dos Campos É uma empresa que preza pela qualidade de mármores e granitos nacionais e importados Mármores e granitos trabalhados com a mais avançada tecnologia Marmoraria Princesa dos Campos Aprimorando o que a natureza criou Hoje, o Grupo Mad Compen está presente em seis estados brasileiros Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul São 22 lojas do mais alto padrão Além do setor de comércio e distribuição de materiais para marcenaria O Gemad expandiu suas atividades E hoje atua em segmentos como investimentos Incorporadora, transportadora e importadora Inclusive com diversos produtos com marca própria As grandes marcas de tênis e materiais esportivos você encontra na melhor loja da cidade E-Tênis Esportes, Nike, Adidas, Asics, Topper, Olímpicos, Converse, Mizuno, Fila e Umbro E a e-Tênis também tem ótimas ofertas para você E-Tênis Esportes, Vicente Machado, 506 E-Tênis Esportes, Vicente Machado, 506 TV Vila Velha, Canal 16 E nós voltamos com o último bloco do programa Companhia do Esporte E agora você acompanha o compacto dos dois últimos quartos Da decisão do basquetebol masculino da Taça Paraná NBPG e Campo Morão Jogaço de basquetebol que aconteceu nesse final de semana No Ginásio Esportes Boreal do Vené em Ponta Grossa 45 a 37 Ponta Grossa vem na liderança do placar desde o primeiro quarto O primeiro quarto terminou com 5 pontos de vantagem A diferença se manteve no segundo quarto E agora o NBPG vai vencendo 45 a 39 É o Tainan que vai carregando Bola com o Mãozão Colocando fora, Galocha Tainan na bola de 3 Deu aro, tem contra-ataque do time de Campo Morão Marcão subiu Acabou sofrendo a falta, valeram os dois pontos E falta do Gustavo Olha, eu queria falar pra você que está buscando colocação, recolocação no mercado de trabalho Cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br Ou compareça na empresa A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa Faça um contato conosco através do telefone 3028-8975 Job, a única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento Por aqui cai pra um ponto a diferença, hein É o terceiro quarto NBPG 45, Campo Morão 44 Tainan Buscando o jogo com o Lima Fazendo o trabalho com o Galocha Servindo o Mãozão Mãozão Depois da finta, mais dois pontos pro NBPG Trabalhou bem Fez bem o trabalho de pivô ali o Mãozão 47-44 Marcão Fazendo o trabalho com o Denis Campo Morão vai tentando trabalhar a bola 10 segundos de posse Trabalho com o Marcão Mais dois pontos pra equipe de Campo Morão, hein É lá e cá Campo Morão tem 53 a 47 Pode diminuir a diferença no NBPG, hein 53 a 49 São os melhores momentos da final da Taça Paraná de Basquetebol Masculino Competição que o NBPG faturou em 2013 Vai tentando repetir a dose Por enquanto vai dando Campo Morão 53 a 49 E olha só, nesse final de semana nós tivemos a abertura do Campeonato de Futebol Amador da Divisão Especial de Ponta Grossa Na chave A, o Carambeir empatou com o Palmeiras em 0 a 0 O Olinda, o Olinda mesmo placar contra o Verde O Uca derrotou o Arcamp por 2 a 1 O Parque do Café perdeu para o Ipiranguense por 3 a 0 Na chave B, o América derrotou o Bordô de Telemaco Borba por 3 a 1 A W3 goleou a Vila Velha por 4 a 0 E a Metalugente 6 a 0 no Santa Cruz O Santa Paula folgou na rodada Mas a gente conversou hoje à tarde com o presidente César Pitela Ele está muito chateado com o pessoal de Santa Paula Que vem enrolando, na verdade, o pagamento de algumas taxas E até agora não regularizou a sua situação A grande possibilidade do Santa Paula ficar de fora Ser eliminado da competição Justamente por não saudar suas dívidas Junto à Liga de Futebol de Ponta Grossa Marcão na tentativa ali O ataque, continua no ataque Agora a equipe de Ponta Grossa O Márcio fez a recuperação O Jair que vem trabalhando A bola do Cleiton chorou em mais dois pontos Para o NBPG Passando à frente 56 a 53 E olha no futebol amador da nossa cidade Uma confusão incrível Segundo informações do presidente César Pitela O vereador Isaías Salustiano Anunciou que a prefeitura irá pagar as taxas de arbitragem No campeonato de futebol amador da nossa cidade Os árbitros não querem conversa com o pessoal da prefeitura Dizem que demora demais o pagamento Eles não estão dispostos a trabalhar dessa forma Houve um pequenos, houveram pequenos problemas nesse final de semana Enfim, a arbitragem disse que não vai trabalhar E parece-me que não houve liberação nenhuma de dinheiro por enquanto Então uma confusão muito grande que sobrou para o bolso do César Pitela Que teve que custear arbitragens aí no final de semana Porque as equipes que leram a notícia no jornal Acabaram não levando dinheiro para soldar a arbitragem Muita confusão pela frente ainda nessa história De pagamento de árbitros no futebol amador da nossa cidade Por aqui o NBPG continua na frente 58 a 55 De Jair Vem fazendo o trabalho de Jair Boaz Assistência para o Mãozão Na zona morta mais dois pontos para o NBPG 60 a 55 É o NBPG na frente De Jair Recebeu o corta-luz ali Continua seu trabalho Cleiton Fim todo de um lado para o outro Na infiltração eu tive a impressão de falta A arbitragem não deu nada Vem saindo o Alexandre Pinheiro Denis Virando o jogo O rebota ainda fica com o Campo Mourão Denis com ela Antecipação do Márcio Grande assistência para o Jair No contra-ataque Mais dois pontos para o NBPG 62 a 55 Abre sete pontos de vantagem A diferença do jogo que chegou até a casa dos onze pontos em favor do NBPG Depois o Campo Mourão foi buscar Passou a frente E agora volta a liderança de novo o NBPG De Jair com ela Chamando jogada Recebeu o corta-luz do Boaz Tem o Mãozão por ali De Jair Acabou levando o toco Boaz Ótima bola do Boaz Na infiltração 64 a 55 E olha no passado As equipes de Ponta Grossa e Campo Mourão Se enfrentaram Em todas as finais e competições dentro do Paraná Melhor para a equipe de Campo Mourão Que venceu duas vezes E perdeu justamente a Taça Paraná Nos jogos abertos E no campeonato paranaense Deu Campo Mourão O time de Campo Mourão Que disputou a classificatória para o NBP Nesta temporada acabou ficando De fora da competição Olha que assistência do Boaz para o Mãozão Grande bola do NBPG 66 a 55 Abriu onze pontos A maior diferença no placar Desde o início do jogo Marcão Subiu na infiltração Na bandejinha Mais dois pontos Para Campo Mourão Olha eu queria falar para você Da evidência de turismo São mais de 15 anos De experiência no setor Vendas de passagens aéreas Locação de carros Reservas de hotéis Do Brasil e no exterior Pacotes nacionais e internacionais E intercâmbios Plantão 24 horas Via celular Evidência turismo Rua Augusto Ribas 476 Telefones 3224 1028 E 91090134 Se mantém na frente O NBPG 68 a 57 Arbitragem acaba pegando A falta do Clayton É o Alexandre Pinheiro Com ela Vai buscando o jogo Com o Ricardo Aqui o Bicamorão Trabalhando Mais dois pontos 68 a 59 Cai para nove pontos A diferença É a final da Taça Paraná Do Basquetebol Masculino Que você acompanha A competição que aconteceu Nesse final de semana Aqui em Ponta Grossa E olha No primeiro jogo Na sexta-feira O NBPG aplicou O placar centenário Sobre Foz do Iguaçu 126 a 59 Placar elástico Da equipe de Ponta Grossa Sobre Foz do Iguaçu No sábado O NBPG Jogou contra O Círculo Militar De Curitiba Olha só Que bela bola do Boaz E novo placar elástico 91 a 52 Sobre o Círculo Militar Campo Mourão Também Venceu os compromissos Contra Foz do Iguaçu E contra A equipe do Círculo Militar Os dois times Chegando aí Invictos Para a partida Que define o campeão Da competição Clayton Tem a marcação do Denis Arbitragem acabou pegando A falta de ataque Do Clayton Ele levou o braço esquerdo A frente E tem dois lances livres Aí o Marcão Acabou convertendo Um 71 a 68 Três pontos Apenas Faltando Três minutos Para o encerramento Do jogo Jair Fazendo o trabalho Com o Mãozão Jair Assistência Para o Clayton Mãozão tenta Se posicionar Clayton Acabou sofrendo O toco Galocha Briga por ali A bola chorou Não caiu De novo Galocha Galocha com ela E acabou aí Sofrendo a falta Jair com ela Galocha Jair O time De Campo Mourão Fazendo uma marcação Por zona De Jair Fez a finta Boaz Mais dois pontos Para o NBPG O Boaz Tinha o Galocha Livre ali Do lado esquerdo Felicidade Do atleta Do NBPG Que acertou Senão o pessoal Ia ficar na bronca Com ele Bola errada Galocha Clayton Segura o ataque Um ponto É a diferença 73 a 72 Clayton Mãozão Acabou sofrendo A falta O pivô Do NBPG Vai ter dois lances livres Instantes finais Da partida Aqui no ginásio rural Do Vene Acerta primeiro Mãozão Vai ter mais um lance Livre Pode ampliar A diferença Concentração Do atleta Do NBPG Converteu 75 a 72 Três pontos A vantagem Campo Mourão No ataque Arbitragem Pegando Uma falta É o Alexandre Pinheiro Que vai pro lance livre Converte a primeira Pode cair pra um ponto De novo A diferença Alexandre Faz seu trabalho De concentração Mais um ponto Pra Campo Mourão 75 a 74 Falta do Denis Em cima do Jair É só lateral A equipe de Campo Mourão Não estourou seu limite Ainda de faltas coletivas Galocha Galocha Tá posicionado Por ali Jair Mais uma falta Agora do Alexandre E a bola Continua na lateral Treze segundos Treze segundos Pro encerramento Do jogo É o Galocha Que tá posicionado Se apresentou Boaz Foi pro drible Tinha que ter procurado Passe o Boaz Mas preferiu o drible Sofreu a falta Agora O NBPG Tem dois lances livres Tem que torcer Pra que o Boaz Acerte né Chamou a responsabilidade Pra si Se converter os dois Campo Mourão Precisará de uma bola De três pontos Pra pelo menos Empatar a partida E levar o jogo Mais uma vez Pra prorrogação Emocionante O final de partida Aqui No ginásio Borel do Vené Boaz se prepara Pro primeiro arremesso Concentração Caiu a primeira bola 76 a 74 O NBPG Pode ampliar A diferença Agora nas mãos Do Boaz Converteu 77 a 74 É o Alexandre Que vem pro arremesso Tá terminando o jogo A bola chorou E não caiu Campo Mourão Fica com rebote Mais um chute Deu aro A bola fica com o Jair Termina o jogo Aqui no ginásio Borel do Vené NBPG Campeão da Taça Paraná De basquetebol masculino Aliás Bicampeão da Taça Paraná Muita comemoração Água Pra todos os lados Os atletas Os atletas comemorando A torcida O título pra ponta grossa No basquetebol masculino Com essas imagens A gente fica por aqui Um grande abraço Boa semana E até segunda-feira que vem E até segunda-feira que vem Aliás Em Ataça Paraná A taça Paraná Ou E O